A chama aqui, uma telinha LCD original do Playstation 1, pai! E esse do Mario aqui, tá saindo quanto aqui, pai? 60 conto? Funcionando? Só a cabeça, funcionando. É nada, cara. Cartucho maior que o videogame, mano. Hoje a gente vai visitar uma das melhores e maiores feiras do rolo aqui de São Paulo, Guarulhos. 53 quilômetros daqui de casa. Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo. Uhul! Olha aí, borracha, acabamos de chegar aqui na feira do rolo. Vamos ver aqui o que a gente encontra, quais vão ser as oportunidades da feira aqui, ó. Lembrando que o endereço da feira do rolo tá na descrição do vídeo, pai. Achamos o Nintendo Switch 9 em 1 aqui, pai! Cê é maluco, velho! A pergunta que a gente tá dando risada. Esse controle aqui, ó que bonito, ó. Esse é oficial? Como é que é, JK? O preço é oficial, né? Agora, se o produto é da marca do Switch mesmo, aí que tá a grande questão. Aqui cê bota a vida em perigo. Quanto é que cê falou? 20 quantos? Mais ou menos? Não. Não é não? 120? Olha aí, gente. Ô, rapaz, se tivesse aqui no chão, ó, tá em cima da mesinha, rapaz. Ô, rapaz. Tem que chegar mais cedo, né? Olha aqui, os caras colocam as coisas tudo no chão aí, ó. Olha aí, gente, ó. Achamos um cabo aqui, ó, de qualidade, filho. Que entrada que é essa aqui, ó? Deixa eu ver se a câmera foca aqui, ó. Ó, que cabo que é esse aqui, mano? Ah, não, esse aqui é... Deixa eu deixar na descrição. É, põe no comentário aí, ó. Se fosse de USB, eu já ia levar. Quanto que é um desse aqui? Um cabinho desse aqui? Quanto que é? Não, não sou eu, não. Ah, não. Seu rapaz aqui da banda, você vai pagar uns 5, 10 reais. Quanto que é um cabinho desse aqui, pai? 10 contas. 10 contas, aí, ó. No precinho, pai. USB dele não tem, não, né? É difícil pra quem. USB não tem. Não tem, né? Ô, rapaz, ó. Ô, Borracha, olha o que que nós encontramos aqui, ó. O tranqueira do JK aqui, ó. Tá querendo extorquir o vendedor com a fonte aqui, ó. É o seguinte, tô falando pros caras. Sai da concorrência. Vai comprar na minha banca. Eu tô indo na banca dos caras queimando todo mundo. Falando, isso aqui não presta. Esse aqui também não presta. Vai na minha banca que presta. Tá aí, ó. Sabe as palavras disso JK que saiu da cadeia esses dias, ó. Ô, esses dias aí eu tô falando lá dentro do sistema, assim, a bolsa. Eu conheço um colecionador, cara. Conhece, não. Tava aqui dentro comigo esse dia. Tava não, tava não. A chama aqui, ó. Outro avião na Feira do Rolo, Borracha. Cê é maluco, ó. Cê é maluco, pai. Olha só. Um fliperama, mami. Aqui, ó. Ficha grátis. Coisa linda. É igual o nosso governo. JK, JK aqui atrapalhando meu vídeo de novo. Fala, JK. É igual o nosso governo. De frente é uma beleza. E aí, vou mostrar pro Thiago as batiduras. Ih, tá cozinhando. Olha os batiduras. Olha só, gente. Valor da... Ô, JK, esses aqui é os do golpe? Esse aqui? Esse aqui é os do golpe, os de 5. Esse é os de 5? Olha só, mano. Então aqui, ó. A estrutura da máquina. Parte de dentro aqui, ó. Fonte, cabo, fio pra tudo quanto é lado, os botão, caixinha de som aqui de computador saindo. A estrutura é bem legal. Deixa eu ver esse aqui. Mostra pra ele. Segura aí, segura aí. Tá com detalhe zoom aqui, ó. Esse tá quanto, JK? Quanto que tá esse aí da JK? Olha, ele tá com detalhe, mano. Que maliga. Tá funcionando, mano. Vou fazer o que tá. Gente, não liga com o JK, acabou de sair da cadeia. Como é que é que você falou, o colecionador é disciplina? O colecionador, ele é a disciplina do rádio. É que tudo muda o rádio. Um 4 em 1? O que que é isso aqui? É um memory card? É um memory card no GameCrew. Pô, isso aqui é legal, hein? Um blister. Paralelinho. Olha os tranqueiros aí, ó. Aqui, ó. Vem comprar aqui, eu falei pra ele. Sai da concorrência. Uma aba, caramba. JK tá levando todos os clientes embora. E esse do Mario aqui? Tá saindo quanto aqui, pai? Esse aí, 150. 150 conto, ó. Só de raiva. Já tô indo, já tô indo, já tô indo. 150 conto, ó. A caixinha é bonita. Tá bonitinho. Esse aqui, o preço é oficial. É, na verdade, ele é 300 e pouco, né? E por que ele tá tão mais barato? Gente, não se engane, gente. Não se engane. Olha lá, a gente meu o vendedor, ele pensou. Vai olhar no eBay agora. 150 mesmo. É, que ele... É, cara aí. E o 64, só a cabeça? Quanto tá saindo no seu 64? Eu saio, eu te faço 60, cara. 60 conto? 60 conto, funcionando? 60 conto, só a cabeça, funcionando. É nada, cara aí. É. Mas por que você tá fazendo isso? Você não tá trabalhando na Feira do Rolo mais, não? Promoção. Pô, gente, nós estamos na Feira do Rolo aqui, ó. Doido pra encontrar alguma coisa cara, mas também tá sem... Ah, tá com o jumper pack aqui também? Tá, tá testadinho. 60 conto? 60 conto. E funciona as quatro entradas? Ah. E tá com o molde aqui, pintado de preto, sem fonte. Vida em perigo, é. Alá, pincel, né? É, alá, pincel. Inclusive, meu 64, ele quebrou, você sabia? Meu 64, ele começou a resetar sozinho, não sei o que aconteceu nele. Isso. Aí, esse aqui, opa. Esse aqui, rapaz, eu vou ali e já volto pra ver se o vendedor faz por 20 contas antes de eu ir embora. Você tem que jogar essa caixinha no chão aqui pra gente... Não, você joga assim na IV, fica mais fácil. Às vezes o cabo que a gente precisa tá lá embaixo, ó. Aí fica ruim pra tirar. No lugar de sair um BO desse porra... Dá um BO da porra pra arrumar, né? E as fontes? As fontes... Alguma aqui dentro? Não tem, porque a gente já tem, mas não tem não. Eu joguei que tem não, né? Tem não. Tá certo. Obrigado, hein? Bom, beleza. Tá quebrada pela, hein? Não, tá não. Tinha um plato de vinho também. Quanto que sai essa oportunidade aqui, ô JK? Acho que aqui, do jeito que tá, é mil real, mano. Mil real? Assim, na mão dele? Na mão dele. Se tivesse no chão assim, era mais barato? Não, na mão dele é minha. Agora na minha é 1.300. 1.300? Nasceu 2.000. É 2.000 na minha mão? Não, agora já tá 2.000. Gente, não se engane, mano. Cê é maluco, velho. Isso aqui é o preço do preço. Mas vamos continuar mostrando aqui. Vamos mostrar um pouquinho pra galera aí, ó. Essa aqui é o governo de frente. Governo de frente. Não, eu mostrei pra galera aqui, ó. A estrutura aqui. Põe aqui na frente, aqui, ó. A estrutura do governo é o seguinte. É um TV Box, tá? TV Box. TV Box. Aí vem um adaptadorzinho aqui, BGA. BGA, certo. Pra ligar a televisãozinho. Aqui os adaptadores pra ligar o... Ali é a gambiarra mesmo, né? Ali é a gambiarra. E ali é padrão Brasil, ó. Eita, pê. Olha o tanto de fio, mano. Olha que miséria é essa, mano. Confia, pai. Confia. Vai dar certo. E a caixinha de som é top. E a caixinha de som aqui é de computador. Foi parafusado. É, caramba. Baixa um pouquinho aqui que ela tá fazendo barulho na peça. Foi parafusada. Parafusada na gambiarra aqui, ó. É, cara. É disso. Não, né? Agora o certo é uma... Não, mas aí é o acabamento, né? Vem depois. É. Isso aqui que eu achei legal, hein, mano? Então... Mil reais essa oportunidade aqui, ó. Eu vou fazer um teste aqui para poder... Tá certo. E aí, gente? Vale mil reais? Qual que é a sua opinião? Põe no comentário aí, ó. Eu fui na maçada, o Gabão, que conhecia tudo também. Não conhecia não, cara. Não conheço esses caras aí não, pai. Esse Gabão, sim. Ele quer disciplina aqui do rádio, pô. Disciplina. Você acha que ele saiu assim doido ou como? Olha aqui de dentro. Alô, Tectói. É só eu fazer Tectói lá de dentro, hein, mano. Foi de lá que é... Foi de dentro da cadeia que nasceu Alô, Tectói, é isso? É, querido. Alô, Tectói. O por favor, você tem direito a uma ligação, velho. Uma. Alô, Tectói. Isso aí, gente. Isso aí, ó. Só a resenha com esse JK, pai. Não dá nada. É, borracha. E dos mesmos criadores da série, funciona, mas tem que arrumar, ó. A chama aqui, um monte de joguinho de Playstation aí. Bom dia, tio. Bom dia. Tio, é foda, né? Quanto tá saindo aqui um joguinho desse aqui de Playstation 3? A partir de 10 reais tem jogo. É 10 conto, mas você tá na Feira do Rolo mesmo? Feira do Rolo. Não é shopping, não? Eu pensei que aqui é pra shopping, cara. Feira. 10 conto? Qual que é os de 10 aqui? É os futebolzinhos. É os futebolzinhos. Esse aí não dá pra fazer por 5, não? Vou fazer um pouquinho mais baratinho. Não se engane, gente. É porque eu tô filmando e ele tá me oferecendo essas oportunidades aqui, ó. Aqui é por quilo, né? Os piratinhas do Play 1. Agora, mano, achamos aqui um Super Nintendo Mini aqui, que cê é maluco, pai. Quanto tá custando uma porta? Só os idiotas perguntam o preço, né? Aqui foi foda, né? Aqui, só os idiotas perguntam o preço no comentário, pai. Cê é maluco, mano. 120 conto. Aqui é o quê? É Nintendinho? Nintendinho. Com a entrada de controle de Mega. Controle de Super mesmo. Controle de Super. Gente, não se engane, gente. Esses... Mano, aqui cê bota pra essa aqui. Aqui cê bota a vida em perigo, ó. Entra no Mega. A fita aqui em cima já foi, ó. E olha a fita que o vendedor põe aqui no bagulho, mano. Um Sonic 4 do Super Nintendo, mano. Aqui cê bota a vida dos meus inscritos. Tudo em perigo, pai. Olha. Misericórdia, mano. Até o despertador começou a tocar, ó. Não, o cartucho é maior que o videogame, mano. E aí, levando um cartucho desse aqui. Aqui, agora cê se fodeu. Agora cadê? Tá sem preço. Quanto que custa essa aqui, tio? Tio, é foda. 40 conto só de raiva, mano. É, cara. Aqui cê vai sentar no espinho, pai. Não dá nada. Para mais conteúdo de origem duvidosa que visa botar a sua vida em perigo, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Essa semana ninguém ajudou ainda, mas você pode ser o primeiro. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos.